São Paulo, assalto a banco aqui na rua Itigusu, banco do Brasil. Criminosos foram surpreendidos aí pelas viaturas da rota e não tiveram sorte. A situação agora está controlada e estão fazendo aí uma varredura dentro do banco para liberar a agência. Não, a princípio não, a princípio vai tudo para a blusa federal, banco do Brasil, mas é um trampo da blusa federal. Senta lá no canto, na rua lá, vai mais para o canto, fica as pernas. Bilão! Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Obrigado por assistir.